Olá professores de educação física do meu Brasil, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago uma super dica para vocês. Tratar-se de um e-book, isso mesmo, um e-book contendo 40 planos de aula é de física para o ensino médio. Você professor que trabalha com aulas de educação física com ensino médio não perca este oportunidade única. Neste material você vai encontrar, olha só, aulas com objetivos gerais, específicos. Também todos os planos de aula tem a parte inicial, a introdução e a parte principal da aula. O desenvolvimento, é claro, e a parte final daquela aula. O autor do material te entrega também um bônus extra, isso mesmo, tudo isso para você turbinar suas aulas e deixar seus alunos mais contentes ainda. A entrega é imediata após a confirmação do pagamento. Vem no seu e-mail 100% garantido. 40 planos de aula é de física, ensino médio você paga somente R$ 39,90. Valeu muito a pena ter este material de suporte para suas aulas. O link para acessar o material está na descrição deste vídeo. Bora lá ver mais informações.